Olá, meu nome é Gabriele Bock, tenho 19 anos e sou a Miss Arroi dos Ratos CNB 2018. Vou falar um pouco sobre o meu projeto, Gestão Ambiental nas Escolas, mostrar para as pessoas e para as crianças a importância do meio ambiente. A gestão ambiental consiste em um conjunto de medidas e procedimentos que permite identificar problemas ambientais gerados pelas atividades de instituições como a poluição e o desperdício e rever critérios de atuação, normas e diretrizes, incorporando novas práticas capazes de reproduzir e eliminar danos ao meio ambiente. Contexto que certifica a importância dessa nova indução como um processo não só adequado, mas também urgente. é expresso por realidades como a de falta de água e a de existência de conflitos no mundo atual em virtude de escassezes no recurso. Para concluir o meu projeto, gostaria de deixar uma reflexão. Quem deve seguir a gestão ambiental?